Vítame Vascovane, Fala Bogum, queridos, graças e paz, a paz do Senhor Jesus para vocês. Quero saudar a todos que estão do outro lado com a bendita e santa paz do Senhor Jesus Cristo. São Vítalas, Zbinknim, Pocui, Utpana, Nashego Boga, Vás, Cadegas, Vás e Turisteste, estamos na minha online. Celebramos a Deus por este domingo, celebramos a Deus por este novo dia que Ele nos deu. Muitas pessoas procuram milagres em coisas sobrenaturais, em coisas místicas, mas muitas vezes o milagre é você acordar, você estar vivo, você respirar o ar. Muitas pessoas procuram muito Folha sobre os bons anos, até hoje o mundo se tem uma mística para descobrir, você está vivo, você está vivo, você está vivo. E a infelicidade, enquanto humanos, ele vem para todos, desde aqueles que estão no palácio, como por exemplo, na Inglaterra, o príncipe, até aqueles mais humildes. Então seja grato pela vida, porque a tua vida é um milagre, porque a tua vida é um milagre. Aleluia! Glórias a Deus! Então, mais uma vez quero agradecer a oportunidade que me é conferida para poder ministrar a Palavra do Senhor nesta manhã. Vamos ler o livro do Apocalipse. O capítulo 2, versículo 2 até ao versículo 5. É de ler em português, a seguir o pastor vai ler em... Leia um versículo e eu leia o versículo. Ah, amém! Então, vamos ler agora o versículo 2 e em seguida o pastor irá ler o versículo 2 em polácio. Então, o protocolo se pode propor. Versículo 2 do capítulo 2 do Apocalipse. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Versículo 3 do capítulo 3 dará este lugar e não te cansaste apenas para mesmo o vosso pode ser apóstolo 2o Paulo e não te cansaste de poder recorte! Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho enquanto entreza a tua pensão e te cansaste aqui e dávale e exerciste o teu porém francês. Lembra-te pois de onde caíste e arrepente-te e ta peça as primeiras obras. quando não brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Glória a Deus. Senhor, fale conosco. Fale conosco nesta manhã. Converte os nossos corações. Permita, Senhor Eterno, que a tua palavra possa trazer bons frutos. Use-nos, Espírito Santo. Use-nos neste momento. Para que onde quer que esta palavra for. Que lhe haja com poder. E como diz a tua palavra. Que ela não volta para si vazia. Então o Senhor traga resultados. Porque nós simplesmente semeamos. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Fala a Bogo. Nesta manhã eu trouxe como tema Permanecendo no Primeiro Amor. Permanecendo no Primeiro Amor. O Apocalipse é um livro que muitos veem como um livro difícil, mais difícil da Bíblia Sagrada. Faz parte dos livros do Conjunto do Novo Testamento. E o último livro. Alguns chamam de revelação de João. Livro de revelações. Outros chamam de Apocalipse. E o próximo livro é Apocalipse. Na verdade, Apocalipse é uma das formas também de escritura. Onde aparecem todos esses símbolos que vimos dentro deste livro. Onde vemos todos os símbolos, os ruros símbolos, que, porém, nós conhecemos na tua vida. É uma forma de escritura propriamente do Oriente Médio, mas o povo judeu também. Mesmo antigamente já tem alguns livros, que são livros apocalípticos, livros que falam sobre algumas coisas que trazem medo, né? Mas é importante entender que todas as revelações de Apocalipse foram feitas para um determinado destinatário. Então, antes mesmo das profecias do livro do Apocalipse servirem simplesmente para a igreja do século XXI, também serviu para a igreja daquela época. E apóstolo João, no princípio, ele cita essas igrejas que são o destinatário desta carta das revelações, que são as sete igrejas da Ásia. Na verdade, é importante fazer um estudo profundo antes de tocar alguns temas do livro do Apocalipse que são muito simbólicos. Mas muitas coisas que também estão escritas no livro do Apocalipse já aconteceram no passado. Mas temos que perceber que a Palavra de Deus é viva. Ela falou ontem e também fala hoje para nós. Então, na introdução deste livro, João ingressa as igrejas, as sete igrejas que o anjo endereça cada mensagem. Então, em uma dessas igrejas é a igreja de Éfeso. E uma das igrejas que o anjo endereça a igreja é uma igreja que começa a mensagem com elogios. O anjo primeiro lembra as boas obras. O anjo primeiro lembra aquilo que eles fizeram de bom, aquilo que eles fizeram que é muito positivo. E depois mostra-lhes que eles caíram em um erro, que eles cometeram um erro, ou que deixaram o primeiro amor. Se vermos bem no versículo 4, versículo 5, tem porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas o que é o primeiro amor? E agora se perguntam, o que é o primeiro amor? Muitas pessoas procuram definições fora do texto sobre o primeiro amor. Mas é importante percebermos que a Bíblia, ela em si, traduz ela mesma, ou interpreta ela mesma. Podemos lembrar que a Bíblia é o primeiro amor, que 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 é o primeiro amor. Antes de buscarmos respostas em coisas extra-bíblicas, devemos navegar profundamente no texto para encontrar o sentido deste termo primeiro amor. Então, veja lá no versículo 5. Então, vemos aqui que o contexto dá ênfase no texto do versículo 4. Então, vemos aqui duas palavras que têm quase a mesma similaridade, que trazem o mesmo termo. Primeiro amor, e depois falam primeiras obras. E, já lhe pedimos a base de tudo por uvnas, são duas palavras para o dobro. Pierce mioste e pierce utinco. Duas coisas que estão intrinsecamente relacionadas. Então, ele diz, tenho, porém, contra ti. O que eu tenho contra ti? Tudo bem. Primeiro, uma angiologia, mas tem uma coisa contra ti. Deixe o primeiro amor. Ele diz, perca seu ovo, beleza, por falho. Por falho, és o que? Ale queres, não só te justifico, tobe. Agora, para entender o primeiro amor, ele mostra que ele deve se arrepender e praticar as primeiras obras. Então, se entendermos o texto, há uma relação entre o primeiro amor e as primeiras obras. Então, há um relacionamento entre o primeiro amor e as primeiras obras. O texto em si, ele dá ênfase que o primeiro amor está relacionado as primeiras obras. Por exemplo, o amor, se você falar a alguém que tu amas, isso tem que ser demonstrado por aquilo que tu fazes. Olha só, veja, 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 veja. Não podes falar que tu amas a alguém e você faz coisas que magua aquela pessoa. Você não pode dizer que você gosta de alguém, mas você vai cinar coisas que derramam esse outro homem. Então, a primeira morte está relacionada às obras. A morte está relacionada com aquilo que você faz de bom para a pessoa que você ama. Então, se entendemos o texto, quando fala sobre o primeiro amor, está relacionado às obras, às primeiras obras. É importante percebermos aqui que o amor às obras não são o meu para a salvação. O texto não diz isso. Somos salvos pela graça. Mas, quando somos salvos pela graça, quando Jesus nos salva, quando recebemos a salvação, nós produzimos frutos. É impossível você ter Cristo e não produzir frutos. Nós não temos o que fazer. É uma coisa natural que acontece, que o Espírito trabalha em nós. Mas é necessário uma coisa de nós, que é a disponibilidade, que a abertura para que o Espírito possa trabalhar em nós. Então, quando paramos de produzir. Então, quando começamos a produzir. É porque estamos desligados da fonte. Porque isso significa que estamos desligados da fonte. Se é uma árvore, se é uma árvore que dá frutos. E um ramo desta árvore não dá frutos como os outros ramos, é porque este ramo está desligado da árvore. Então, quando o texto diz que lembra-te de onde caíste, pratica as primeiras obras, também quer dizer que deve voltar ao primeiro amor. Então, é importante percebermos que, antes mesmo de procurarmos a definição do primeiro amor, vamos ver o texto que ele diz. O texto põe em relação ao primeiro amor e primeiras obras. Mas algo muito lindo antes de continuar a desenvolver o tópico, vamos regressar nos versículos anteriores. Vamos ver que antes mesmo do anjo lembra-te que eles deixaram primeiro amor, que eles deixaram as primeiras obras, eles deixaram eles. E, quando começamos a desenvolver o tópico, voltamos ao segundo capítulo, podemos perceber que, antes do anjo, que ele deseja mais para o tópico, ele se põe. Ele se põe e mostra o verdade, que foi uma coisa boa. Uau, ali percebemos que Deus não está só preocupado com as nossas falhas, nossos erros. Ele vê também as coisas boas que nós fizemos. Acusador é o satanás. Não, Deus não pegou só nas obras que eles têm feito agora, não. Pegou também naquilo que eles têm feito há um bom tempo até aqui. Então, Deus também lhes elogia por aquilo que eles fizeram de bom. Por aquilo que eles deixaram de fazer. Então, é importante perceber que, aquilo que nós temos feito para Deus, Deus vê. E Ele vai nos recompensar por isso que nós fizemos. Deus se alegra quando nós fizemos boas obras. E Deus lhes mostra as boas obras que eles fizeram. Ele lhes mostra para poderem lembrar de onde eles saíram. E Deus lhes mostra o perigo. E Deus lhes mostra para poder lhes mostrar o perigo. Veja, Deus lhes mostra para eles, para lhes mostrar o perigo. E Deus lhes mostra para eles, para lhes mostrar o perigo. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Por favor, por favor. Então, Deus repreende a ocorrer aquele que ama. Veja, Deus lhes mostra o perigo. Estamos num tempo em que corrigir, chamar a atenção é visto como ofensa. Veja, o gênio daquitácio diz que de napominami, que de cartime, vençoste a pessoa para o perigo é cobrada. Estamos num tempo em que as pessoas não querem aceitar erros. A vida é minha. As pessoas dizem que a vida é minha. Eu sei o que faço dela. Não preciso de ninguém para poder me orientar para o que fazer e o que não fazer. Sou adulto. Não, não preciso de conselhos. Não preciso de repreensão. Não preciso de apominamento. Mas olhe que a palavra diz que Deus repreende, Deus correge aqueles que Ele ama. Para te poder mostrar a verdade. João capítulo 8, versículo 32. Na przykład, em Evangelii Yana, em Vangélia 8, versículo 32. Conhecerás a verdade, a verdade vos libertará. E, poznaise a verdade, a verdade vos libertará. Muitas vezes não somos livros dos nossos pecados, não somos livros daquilo que nos condena, porque não queremos olhar para a verdade. Não queremos reconhecer o erro do nosso caminho. Não queremos ser humildes e ouvir a repreensão. Estão no tempo que as pessoas estão muito egocêntricas. Soberbos. Mas Deus ama os humildes. E Ele corrige a quem ama. Quando Deus corrigiu a eles que vocês caíram, E quando Deus apomina e propõe o sbúrbio de férias, Vê o padalista. Volte a praticar as primeiras obras. Vrute. Vrute da vida do Teu Pesucinco. Senão eu venho e tirarei o Teu castiçal. Porque, se não, tu veias, o Búquio приходia, tá? Ele vem e rica o sbúrbio de férias do teu ego. Deus mostra as consequências daquilo que eles hão de receber. Se contornam naquele caminho. Então, é importante nós percebermos que devemos dar ouvido à repreensão. É importante percebermos que devemos dar ouvido à repreensão. É importante percebermos que devemos dar ouvido à repreensão. Não simplesmente querer receber elogios. Mas também saber ouvir a repreensão. A repreensão é você endireitar àquilo que está mal em ti. É uma manutenção pessoal. Somos seres humanos imperfeitos. Então, de tempo em tempo, nós temos que fazer uma manutenção. A palavra ensina que o homem deve analisar a si mesmo. Então, devemos analisar a um como estamos com Deus. Como estão as nossas obras? Porque muitas vezes, infelizmente, nós caímos no mecanismo. É uma coisa muito perigosa. Porque o mecanismo nos faz ser mornos. Porque o mecanismo nos faz ser mornos. E fomos insensíveis ao espírito. Será que não tens caminhado ao mecanismo? Pytam. Por que você pode ir para essa droga? A chamar mecanismo. A uma coisa mecânica. Há um relacionamento mecânico. Taca relaça, taka mecânica, taka celeste, taka. Um relacionamento que não tem vida. Taca relaça, que tu não imagina. Não é isso que Deus quer. Súchai-te. Ni tego bukutzer. Não é isso que Deus quer. Ni tego bukutzer. Porque muitas vezes, nós cristãos metemos em mente que não posso fazer isso porque isso é pecado, porque isso é errado. Mas a primeira intenção deve ser. Não posso fazer isso porque isso magoa o coração de Deus. Velerá-se que se fosse hoje, taka donna. Ah, nem mogo tego robes. Ni robo tego robes. Botões e ger. O que tu és fã. Ale. Pcê desiste que empovrísme, taque miches. Je nebendam tego bukutzer. Minhas punivas to. Zasmute bujé do serça. Por quando você fala. Não posso fazer isso porque isso é pecado. Você põe a tua pessoa em primeiro lugar. Vizes que te movim. Ah, nem bem tego robes. Botões e ger. Das resumos de tu és. Mas quando você fala. Não posso fazer isso porque. Vou magoar o coração de Deus. Então você primeiro põe Deus. Ale. Porque não posso magoar o coração de Deus. Por que não posso magoar o coração de Deus. Não posso magoar o coração de Deus. Essa carta do livro do Apocalipse aliás. Foi escrita para poder mostrar os acontecimentos dos últimos tempos. Na verdade nós estávamos nos últimos tempos. Na verdade nós estávamos nos últimos tempos. E esta palavra para a igreja de Éfeso até hoje. Ela é vívida em nossas igrejas. E nós estamos em uma época muito séria. Em que o mundo tem constantes mudanças. Do mal para o pior. E a igreja precisa despertar do sono. A igreja precisa despertar. A igreja precisa despertar. o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo são sinais. O que está acontecendo no mundo são sinais. Sinais dos últimos tempos. Então nós como igreja temos que nos firmar. Muito mais ainda. Para mostrarmos Jesus ao mundo. 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 Porque a palavra diz. Aonde abundou o pecado. A graça super abundou. O que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo. A graça super abundou. A graça vai super abundar. A graça vai super abundar. Se o pecado chegou aqui. A graça vai super abundar. aleluia o bem sempre vence o bem sempre vence a história do mundo já está revelado que o bem vai vencer mas nós temos que nos posicionar não andar como o mundo anda lembrar das primeiras obras e as primeiras obras são coisas simples que estão claras na vida sagrada e o teu próximo como a ti mesmo ser santo não se entregar à prostituição ler a palavra dia e noite orar sem cessar o cristão tem que ter um programa espiritual as pessoas de maior processo na vida ou no mundo aliás os grandes inventores das grandes empresas que agora estão a evoluir muito no mundo se você ver todos eles têm algo em comum eles têm uma vida programada eles têm uma vida organizada não tem que ter uma disciplina como é isso? tem uma cuidado com disciplina é... eles têm um programa o que fazer eles têm um programa eles têm um plano de trabalho então eles têm um objetivo eles têm um objetivo de trabalhar pessoas de sucesso não vivem no aleatório pessoas de sucesso eles vivem programando aquilo que vão fazer para alcançar o resultado então não é diferente para com o mundo espiritual então é... então é... tem que ter uma disciplina que eu vou dar a palavra então é... eu estou sendo a gente do jovem não pode só acordar e levantar domingo na igreja não, né? não pode ser você tem um programa de relacionamento com Deus pode ser um programa de relacionamento com Deus um programa de encontro com Deus se você quer se você quer graças a Deus se você quer que Deus te use não tem segredo de você ter um relacionamento íntimo com Deus porque não tem como não lhe buscar mas eu lhe encontrar porque ele falou se bater a porta vai se abrir se buscar vai se encontrar então ele está à espera dos verdadeiros adoradores então Bóg espera na tích que são prawdziwi chiquitile e sabe quem é? e veja ty você você ele está à tua espera ele espera na tíbe então o que falta? então o que falta? volta ao primeiro amor wróć do pierwszego nozcie ainda tem e é tempo aquilo que é como um grande cargo é como um grande peso entrega a Jesus então é necessário nós percebemos que todos nós essa palavra essa carta foi endereçada a uma igreja está suave só um que ele covou não dá com a chuva da esbuja muito falam porque não a igreja não erra a igreja não pega a igreja não pode se desviar mas olha a palavra está aqui mostrar que ele deixou o primeiro amor e diz a igreja está de movimento ah e aí são os cristãos e os desbaviam elas nas hastas e os nis de minirógen nem poupas de bojé que se suave são nis de pichéns então tem como você se não vigiar se não se controlar cair e diz mas o Espírito Santo está ali para poder te levantar se o teu alasamento quando Deus está de uma forma religiosa ou de uma forma sem vida ponha vida nisto tem um tempo de qualidade com Deus vai pergunte meu Deus o que ele quer da tua vida o que ele quer que tu fazes o Espírito de Deus fala pela sua palavra mas nem por outros meios nem que não rouba a sua palavra então Deus está à tua espera vamos permanecer no primeiro amor se desviou se desviou se desviou volta 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 o sangue de Jesus tem poder para limpar todos os pecados aleluia até que a palavra do Senhor amém amém oração aleluia vamos orar pai muito obrigado muito obrigado porque a tua palavra foi ministrada muito obrigado porque eu creio que as pessoas ouviram e as pessoas estão a refletir sobre as suas vidas estamos vendo um tempo a categoria precisa despertar mais do que nunca para fazer a obra do reino de Deus por isso unge-nos Senhor levanta os caídos fortificos fracos ressuscita os mortos levanta-nos Senhor aleluia aviva a tua obra no meio dos anos aviva a tua obra Senhor aqui na Polônia aviva a tua obra para que a luz possa brilhar acima de qualquer de qualquer manifestação humana que a tua graça superabunde porque o mundo está esperando a tua igreja por isso viva a tua igreja Senhor faz-nos voltar ao primeiro amor em nome de Jesus amém glória a Deus amém bucas dobre aleluia bucas dobre bucas dobre bucas dobre Deus é bom toda hora Deus é bom toda hora toda hora Deus é bom aleluia amém que Deus nos abençoe em nome de Jesus agora nos grupos nos lares continue adorando a Deus amém tenha um bom tempo com Deus kochani dalshe ciągu nech Bóg vas bogoslavi dalshe ciągu nech możemy miscaras po domach dobre tiaxas z Bogiem nech Bóg vas bogoslavi amém amém bye bye ciao ciao do zobaczenia ashteravista 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 ashteravista